Cíntia, minha linda Todas as palavras ditas agora serão pouco Para te dizer eu quanto te amo Eu ouvi que você se solteu Que você encontrou uma garota E você se casou agora Eu ouvi que seus sonhos vêm de verdade Porque ela te deu coisas Há alguns anos atrás Eu orei a Deus e fiz um pedido Eu pedi a Ele alguém para me amar E me admirar acima dos meus inúmeros defeitos Alguém que fosse capaz de me compreender Que me trouxesse paz E fosse um verdadeiro príncipe em minha vida E Ele me deu você E por mim, é não over Não importa, eu vou encontrar alguém como você Eu desejo nada mais o melhor Você também Não me esqueça, eu lembro Eu lembro que você disse Encontrar você foi Encontrar o equilíbrio para a minha alma Você é uma pessoa sensacional Um caráter aprovado Uma alma equilibrada E ainda assim consegue ser linda Maravilhosa e perfeita No momento mais triste e difícil da minha vida Você chegou Deu minha mão E não me deixou só Nem por um minuto Você trouxe paz, segurança E conforto ao meu coração E hoje é o dia mais feliz da minha vida Pois é você quem está ao meu lado Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'll forget, I'll remember you say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Nothing compares, nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, their memories made Who would have known, who would have known how bittersweet this would taste Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you, I wish nothing but the best for you Don't forget me, I'll forget, I'll forget, I'll forget, I'll forget, I'll remember you say Sometimes it hurts in love, sometimes it hurts instead Never mind, I'll forget, I'll forget, I'll forget, I'll forget, I'll forget, I'll forget you say Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead